E aí galera que acompanha o canal Pub da Bola, mais um vídeo short aqui pra falar do vai e vem do mercado, desta vez no Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta sexta-feira, o ABC de Natal anunciou a contratação por empréstimo do atacante Enan de 35 anos, um jogador que estava defendendo o Paysandu desde o começo da temporada, inclusive chegou a jogar contra o próprio ABC em jogo aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele é esperado ainda nesta sexta-feira em Natal e no sábado já começa a treinar com os novos companheiros. Pelo papão, o Enan disputou 15 partidas e marcou dois gols, um deles na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Cearense. E aí torcedor do ABC, torcedor do Elefante, essa contratação do Enan vai ser uma boa? Vai ajudar o time a brigar pelo acesso? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!